Sandy surge aos beijos com o Fábio por chá em trailer de evidências do amor. Veja a seguir. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal. Já quero agradecer sua presença e apoio, agradecer seu like, seu compartilhamento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante você que ainda não é inscrito. Se inscreva e ative as notificações, assim, toda vez que eu postar conteúdo novo aqui, você será avisado. Desde já, agradeço sua presença. Então pessoal, Sandy de 41 anos beija Fábio por chá, 40 anos, em novo trailer de evidências do amor. O que aconteceu? A cantora apareceu beijando o humorista no trailer do filme. A cena foi divulgada pela Warner Bros. Pictures Brasil no Instagram nesta terça-feira, dia 20. O filme estreia nos cinemas em abril. A trama é baseada na música Evidências, de Chitãozinho e Chororó, e tem previsão de chegar aos cinemas no dia 11 de abril. Escrito e dirigido por Pedro Antônio Paes, o filme retrata a história de Marco e Laura permeada pela música. Os dois se conhecem em um karaokê e cantam juntos devidências, e seguem apaixonados até o momento do sim, segundo a sinopse. Então é isso pessoal! Qual a sua opinião? É muito importante a sua opinião, então já deixe aqui nos comentários e também nos ajude deixando o seu like. Muitíssimo obrigado pela presença e apoio, grande abraço e até mais pessoal!